Música 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 Get him! Get him! Get him! Get him! We got you, buddy! Thank you! You're good! E tira daqui, me pegando o sonho amadou Cadê a terra da vida, a terra da vida de um canal? E via o país, e via as naves E via a portada, a barra da praia E via a terra da vida, a terra da vida E via a terra da vida, e via a terra da vida E via a terra da vida, e via a terra da vida E via a terra da vida, e via a terra da vida E via a terra vida, e via a terra vida E via a terra vida, e via a terra vida E via a terra vida, e via a terra vida E via a terra vida, e via a terra vida E via a terra vida, e via a terra vida E via a terra vida, e via a terra vida E via a terra vida, e via a terra vida E via a terra vida, e via a terra vida O que é isso? 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 O que é isso?